Estamos aqui no Samambaia, restaurante alimentação com qualidade e acompanhamento de nutricionista. Aqui você tem um cardápio variado de segunda a sábado, um balcão de saladas excelentes, pratos quentes, frios. Olha, você tem na segunda-feira comida caseira, na terça comida árabe, quarta-feira feijoada, quinta massas, sexta comida japonesa e no sábado um balcão maravilhoso com vários pratos para você conferir. De segunda a sexta o quilo 33,90 e você pode pedir o seu marmitex pelo 3301-4668 e retirar aqui uma comida deliciosa com a qualidade que você precisa. Samambaia, restaurante, rua Prisciliano Pinto, 23, 24, um quarteirão da avenida Badibacite. Gente, que delícia, hein? Deu água na boca, então vem experimentar essa comida de qualidade aqui do Samambaia, restaurante o melhor, acompanhamento com uma nutricionista, onde você vai ter a qualidade na alimentação e a saúde que você precisa. Samambaia, restaurante aqui em São José do Rio Preto.